Só quero dizer que eu nunca vi um espetáculo como esse, eu nunca vi, eu vi o Sertões, eu vi o Hamlet, assim, uma oficina sempre me deixou de quatro, mas esse espetáculo nessa hora é uma coisa que eu nunca vivi, e eu tinha uma espécie de sentimento de inferioridade na vida porque eu não tinha visto o Rei da Vera, e eu hoje me curei de... BANANAS PARA QUEM QUISER